Durante os 20 dias de busca incessante, o criminoso queimou carros, invadiu fazendas para roubar roupas e comida e aterrorizou os moradores. A gente não dormia, eu tive vários pesadelos com esse homem. As buscas começaram em 9 de junho em Ceilândia, cidade satélite do Distrito Federal, depois da morte de quatro pessoas da mesma família. Mais de 60 viaturas e pelo menos quatro helicópteros foram utilizados. Os policiais contaram também com drones especiais sensíveis a calor, além de rádios comunicadores de longo alcance. Por terra, cães farejadores auxiliavam o trabalho da polícia. Em todo esse tempo, foram pelo menos três trocas de tiros. A primeira aconteceu em 14 de junho, seis dias depois da chacina em Ceilândia. No dia 15, Lázaro teria rendido um casal e uma adolescente de 16 anos numa chácara de Edilândia. Três pessoas foram resgatadas por policiais nesse córrego, onde aconteceu nova troca de tiros com o criminoso. O criminoso morreu com pelo menos 38 disparos. A ex-esposa confirma que se encontrou com Lázaro pouco antes. Ele falou assim, eu só vim aqui te dar 300 reais pra você comprar umas coisas pro neném. E estou indo pra Brasília. Mas a mulher nega que tenha escondido Lázaro. A polícia chegou, já foi arrombando a porta aqui de casa, me acusando e acusando minha mãe de guardarmos ele aqui dentro, sendo que a gente não aceitaria. A tia de Lázaro conversou com o repórter Roberto Cabrini e disse que queria ter acompanhado o trabalho da polícia para convencê-lo a se entregar. Eu acho que atiraram nele demais, não precisava tudo aquilo, gente. A atual esposa de Lázaro reconheceu o corpo, também identificado pelas impressões digitais. Ela disse que sempre esperou a rendição de Lázaro. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi a primeira autoridade a comentar o fim do cerco. Acabo de receber, neste momento, a informação de todas as forças de segurança que estão ali na região de Cocózinho, que o Lázaro foi preso. O presidente Bolsonaro também reagiu à morte de Lázaro nas redes sociais. Primeiro com uma expressão da polícia para os criminosos mortos em combate. Depois, o presidente escreveu. O Brasil agradece. Menos um para amedrontar as famílias de bem. Suas vítimas, sim, não tiveram uma segunda chance. A polícia continua com as investigações para descobrir se Lázaro contava com uma rede de apoio. O objetivo também é mostrar qual a motivação de tantos crimes. As investigações não acabam aqui. Ainda temos algumas pessoas para investigar e prender.